MÚSICA 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 Eu me assisti em um trabalho que você atuou até o meu trabalho. Eu me assisti em um trabalho de esconderijo, e eu me assisti em um trabalho que eu tinha feito. Eu me assisti em um trabalho que eu tinha feito. Então eu fiz a família para a família. Eu saí que ele estava com uma família que era em casa, Não, o que as pessoas sofrem? Mas a gente parece que se tornou em esconder nascimento. Inscender-se a novel, as pessoas têm no esconderijo do esconderijo, e o que é aqui, é a história do Iro e a história da Imperatória Romãe. A Imperatória Romã, é a história da Imperatória Romã, e a história do Iro e a história do Iro. Bom domínio trata do domínio do morrito. E faz regulamento nos ajudantes de serviço de ser divas. Uma dona do domínio disse que o livro é verdadeiros muk Burns no exigente ou não hindi States. Era o nome do Roma é ouvido em promovido羅 com o pai BRAME e dos hominis. Naória do Ros, uma vez que o Ros, a Ros e que a Roma nunca conseguiu análogar. Enquanto o Ros, a Ros e o Gobe está usando o Ros. Eles têm visto a Ros e os homens. Todos os homens não conseguiram. Agora pelo Defence, a Ros e a Rosa falou que o Ros rica foi feita. Aparte que nós conhecemos a propriedade dos lugares de São Paulo. Existe a propriedade dos lugares de São Paulo. E os lugares de São Paulo, são muito mais preocupados por ser um lugar de São Paulo. O que eles não são muito preocupados com que a propriedade dos lugares de São Paulo, a principal feminina. Teste rome, é uma jovem. Os seus filhos saemem com o meu pai e os filhos, eles sabem como Aos anos 1805. Até a ano das filhas pessoas não vivem com essa história. Acabou o livro Foi um ano de 1000 anos, quando o Brasil está em relação a todos os anos, eles chamam de Atrosk e Albaia. Atrosk, era um local de Kharbaia, e um local de Kharbaia e um local de Kharbaia. E o local de Kharbaia, a local de Kharbaia, Então, ele disse que se tornou em um lugar para fazer um sistema de serviço para todos eles. Depois disso, ele disse que ele tinha uma coisa que tinha que fazer. Então, ele disse que ele tinha um sistema de serviço. Ele disse que ele tinha um sistema de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. e se transformou em uma garota de uma forma. O que temos visto que esteja uma garota de uma garota de uma garota de um garota de uma garota da Roma. E assim como o povo a dizer que o povo teria sido tão feliz e se transformou em uma garota de uma garota de uma garota de uma garota de uma garota errada. o dia a avó, eu disse que ele foi para não ser um advogado, mas não mudo ser o que ele está sendo feito de 512 anos, então, eu disse, que o dia que ele queria chegar a um março de 1,000 anos, não ia ser o 1,000 anos, o que ele estava no mundo, eu disse que ele estava no alba. Salvar a mesma coisa. Então vamos, e você põe aqui para sobre os suidores? Ele foi Hugo ao Tejal por de-chard, sendo Mariaappilada turística. O seu amigo conversa? E o batre? O mais que é que eu acho que é bom? E aí eu queria que nós a gente aprendesse da Terra para viver a vida para Rúma. Os latinos sonidos respondem para fazer uma história de seu amor. Para fazer uma história, o que nós aprendemos? E a gente responde aизo de Roma para viver a vida para viver. Aí eu disse que os latinos são mais fortes. Depois de uma ilícola, em cima do seu corpo, ele não tem uma ilícola, mas vai virar garganta. Ele não tem uma ilícola. Ele não tem uma ilícola. Ele se se torne ou uma grande ideia. No meu irmão, depois ele não tem uma ilícola, ele não tem um estúdio. Ele não tem uma ilícola, Ele não tem um pouco. Isso é um trabalho para você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é difícil de fazer. E se tornou a palavra de um dos dois. Tem que fazer uma louis, uma língua como um dos três, um dos três, um dos três. E a outra, quando a gente falou que a gente falou, a louis. A gente conversa sobre isso. Vamos ver o que a gente não tem que falar. Quem não tem a sua mente? A resposta é a dizer que a gente está respondendo. e então eu já ensinarei o ensino de Alexei. O que é que eu ia falar do que é? Eu ia dizer, eu ia falar do que eu ia falar. Eu falo que eu ia falar do que mais e que mais em 4 que mais a gente fala do que eu ia이다. que não há opção. Está em goção. Como é que você quer dizer? A gente quer dizer que ele foi a primeira na qual a rumaia. O que eu sei? A primeira rumaia é o que está sendo rebrado. A primeira rumaia é o que está sendo rebrado. A primeira rumaia é a ser uma rumaia. A primeira rumaia é o que está sendo rebrado. Então, nós temos o rebrado. În filme um fórum de profissões e de desenho e de suas medias. E depois do ensino, ele diz qual é que o fórum de pedaço **** a branca e por todo isso que tem que ter efeito. Não cair muitoующifra, é o fórum de leito de uma pessoa que tem, com a mulher do Nino e tem que ter efeito. Ou quem quer ter uma pedaço, merece, ecologiquement, parte do nosso trabalho o conhecimento de outros adultos para se melhorar o que seria a romã? É a primeira vez em Rússica de Rússica. Rússica de Rússica de Rússica de Rússica. E a Rússica de Rússica de Rússica. Então, o que é a Rússica? um certo, 발fés e a Rundstand. A generalização nos está falando, como apresentam a vóxina de turística. Como é que os veículos recebem? É a vóxina de cêna de Industry. Em seguindo, aqui nós temos uma etapa de história, Eu digo que é o Roma, mas foi em 100 anos 50 ou 99 anos. E o que se fala é que há alguns anos. Eu digo que todos os que estão no mundo, eles não são expulsos no mundo, e eles não estão no mundo. Eles não estão no mundo, porque eles não estão no mundo, Eles se lembram do livro e disse que era aquela parte de Roma Só em relação ao livro de uma lembra. Isso é o livro de Roma, e disse a irmã do livro, e depois a lembra do livro, anualmente na vida de Roma e na Valle, e depois a lembra de um livro, E então dizemos isso. e o nome da palestra de România que foi o nome do Valor do Vitor. A música que é o nome do Valor do Vitor. A música que não se lembrou o nome do Valor do Vitor. A música é a música do Valor do Vitor. A música é a música do Valor do Vitor. E o que tem a música? Então, quando a pessoa tem uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com 500 mil reais e até 20 meses. Agora, a pessoa com o dinheiro. Quando o dinheiro com o dinheiro com a pessoa com o dinheiro com o dinheiro. Então, quando o dinheiro com o dinheiro com o dinheiro, Então, o que eles decidem fazer é importante fazer o parlamanamento e a preparação dos parlamas? Quando eles falaram com que o parlamanamento entendesse, eles disseram que eles não tinham que fazer o parlamanamento. Quando a gente Latina nascuou, um garoto que já não faltou um grupo em preto. Sem Goswami no Brasil e não faltou um grupo das pessoas que não faltou. Mas a gente não faltou para ver o grupo Romenico. e que os dias que são, por exemplo, estão fazendo uma forma de trabalho. Como é que faz isso? É porque são os filhos e os filhos. Isso é uma forma de fazer o que eles estão fazendo. Então, isso é uma forma de fazer. Essa forma de fazer o que é a vida, o que é que o que está fazendo, tem a vida melhor de si eles estão com eles, e o que é o que está fazendo, é o que é o que é a palavra. Mas para cá, alguém que eu sou um fã e que eu sou um homem que eu sou um homem que eu sou um homem, você não pode fazer uma família para abrir sua vida, ou não pode fazer uma família para a sua vida. Então, eu vou dizer que você conhece esse homem que você conhece. A família que você conhece o homem que você conhece o homem e a sua vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que é? Apenas. Eu disse que a gente não sabe. Apenas. 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 Eu disse. Então ele diz. Não devemos mostrar as espada. As espadas. As espadas. Você pode querer mostrar o pessoal. Existir. E assim é. Agora ele diz. Ele diz que a gente pode estar falando da família. Mas ele diz. Ele diz que o homem diz. Ele diz sim. Ele diz que ele diz. Ele diz que são pessoas. Eu e as espadas. O nome é Pilebre. Quando vocês dizem que o Pilebre é o que é? Vocês dizem que o Pilebre é o que é o Pilebre é o que é o Pilebre é o que é o Pilebre. Eu disse que o Pilebre é o Pilebre. O Pilebre é o Pilebre. O Senhor dos estudos. Na ideia do trabalho é que nós precisamos de matemática. Nosso amor tem um homem, porque nós não temos a ideia do trabalho própria. Nós temos que entender uma coisa e tecumas. Essa é a capacidade que sejam ativados em uma série de resultados. Seja, é possível o seu plano de vió. No entanto, o plano de vió o plano de vió, não conseguem ter uso o plano de vió. Então, nós pensamos que teremos mesmo em fazer a vida que eu fiz. E assim nos ajudamos, por exemplo, a gente não seunha de pensar que vamos fazer a vida. Mas a gente não temos nada, ele, a gente não tem nada. Isso é um dollars que vocês pensam a gente defender. e isso é um trabalho com a gente para que a gente se transforme com a gente e a gente se transforma em uma democracia até que a gente não tem um trabalho e a gente tem um trabalho que tem que fazer a gente para a gente se transformar e a gente se transforma em um tablet Então, como eu disse que a gente tem um tablet e também os filhos daqueles, brasileiros Reis, os filhos daqueles, os filhos de pais, os cobrados de mistério desses e do Brasil. E os filhos sabiam que tem todos os filhos, sobretudo, todos os filhos daqueles, os filhos são mais rápidos e são mais rápidos que existem. E quando estava no nosso corpo, o homem que estava empratoria de Roma, foi empratoria de 512. Ainda em que estava empratoria de Roma, até que estava empratoria de 512. Mas a gente fala de que é isso aí, e a gente fala que é que a gente pensa que é um bom trabalho para aprender. A gente fala que é uma coisa. Porque ele fala que é uma coisa que ele fala sobre a abordagem. O que é uma abordagem? Porque alguém que vem de um homem, quem fala sobre as pessoas estão no colas em casa. E eles não conseguem se ativar a abordagem a abordagem. E eles não conseguem falar sobre a abordagem. Então, vamos lá, vamos lá. porque é uma vez que você vai fazer um gênero de um gênero, ou um gênero de um gênero que você vai fazer. Como você vai fazer um gênero de um gênero? D4,6 e pnJ. PnJ. Ele vai fazer um gênero de um gênero. Em 12 dias. Como elas estão aqui? Eu quero dizer o que eu estou falando aqui em uma espécie de camadas em uma espécie de camadas. Eu estou falando que eu estava fazendo uma espécie de camadas em uma espécie de camadas em uma espécie de camadas por a semana. Então, a coisa que eu disse que eu falei werem com a gente que foi uma oposição. A gente vai fazer uma oposição e a programas para poder fazer uma oposição ao final. A gente não vai por onde? O que eles acreditam que vão fazer em propósito? Poder seja talvez invadir uma oposição sem. Isso é o mesmo que se transforme no Brasil e que não se transforme. Isso é o mesmo que se transforme na política de reformas e em torno a partir do que o 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 que é a democracia é a democrática. Nesse caso, o que há? O que há? Porque em 4.5 milhares, os meus filhos estão dando a sua conta e os meus filhos estão fazendo com a sua vida. Não só para quem está com a sua vida, mas para a sua vida. Então, estamos com a sua vida. A vida é uma vida que tem, ... ... ... ... ... ... E nós falamos que cada umhar tem a vida good-estar de seu corpo, até que o marho fica empratoria de 20 anos, até que o marho vai em 395 anos em 3. Isso significa que o marho de mas olha como é que é o marho de mim. Ele, quatro marho de mas olha como marho de mas, um marho de mais para a vida mais ainda no haja atendida. Então, eu digo que esse é o nome da Imperatoria, porque em 2017, em fevereiro, o nome de Octavios, que é o nome de Augusto, eu quero dizer que o nome da Imperatoria Roma, que é o nome de Octavios. Octavios, que é o nome de Augusto. Eu quero dizer, qual é o nome da Imperatoria Roma? A Taste. Eu quero dizer, que isso é o nome da Imperatoria Roma. Dama Zrineri, Embratoria Romai. 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 Então eu me lembro de quem disse que ele era um homem de Jesus Cristo. Então quem disse que ele era um homem de Deus? Ele era um homem de Deus na Bígdia, ele era um homem de Jesus Cristo. e eu deve ir primeiro, ir from Ph despoil eunya, por onde vai ir fazendo a編ança que faz o reino, a編 velocidade do que faça, e diretamientos de Rôme ao longo does a que eleisten durante performance da Eagles e o resto do IITAL. Deste, ele cheio depois a編 de Versoil, ir feita a rep saudável em F sentence do que faça a aria que faça a espécie com seu próprio reino. Eolio Cesar o Guadavagen ativante. A primeira coisa na turística, você tem que ser votos em condições de nós. B. A primeira coisa na turística. Eu preciso estar na turística da turística, onde ele fala que é a turística da turística. Na turística da turística da turística. A questão é a Mônia. Mônia é uma pessoa que não se conhece a Roma. Mônia é uma pessoa que não se conhece a Roma. Por exemplo, o que é? O que é que a Roma é uma pessoa que vive em César e a cidade de Mônia. A gente não tem que iria a Mestr e a Roma. A gente não tem que iria a Mestr e a Roma. Então, os filhos de Ferechbuna, Jolio e César foram fechados em imperatório e não foram fechados. A França, Anaetolia e a Mestr e a Mestr se tornou-se a escola de cunho da igreja ou do mundo de cunho em uma série de minhas e tem o mesmo que ele adoro prestes. Esses são os direitos da Globo de Roma. São os direitos da Globo que se tornou em geral? Sim, os direitos da Vergara. O Palão de Roma é o Palão de Róma. No tempo em11, a partir do 7.20, a partir do 7.40, ou a partir da em11. Solamente é um ano mesmo. O qual é o 7.40 saque? O que você diz é a Rúma? O Parja. O Parja, o Parja e o Lá. O Parja é o Parja? O Parja... O que é a sua irmã? É a irmã do Alemano. A irmã do Alemã é um grande e a primeira vez. Para a sua irmã do Ferença, a próxima irmã do Alemã Amelvede-de-denin, Magod de Satsala, Charanda, Cicci de be, Roma, de be de Carja, de Bardo, Cicci de be, Roma, de Bardo, Amelvede-de-de Bardo, A PARTHA ROJHILA, em que o que é o Bízanciano, é a PARTHA CONSTANTINIA. Por isso, eles podem ter uma assembleia a perda, que a PARTHA ROJHILA. Agora, eu digo, a PARTHA CONSTANTINIA, a PARTHA ROJHILA, a PARTHA ROJHILA. PARTHA CONSTANTINIA, a PARTHA CONSTANTINIA, é a assembleia a perda. O que é o que é o que é o que é? e eu quero dizer que o bêbado é 2425, que é o bêbado é o bêbado? A bêbado é o bêbado. Fiei o bêbado. Então, o bêbado é o bêbado é o bêbado. E a de que o professor, que é uma pessoa que não conhece o que é 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 o que é. Então, eu acho que eu acho que o professor está em umbrador de Aroma, que é um trabalho de Aroma e de Davi. Eu quero dizer que o professor está em umbrador de 20 anos, até até 305 anos em 2 meses. Eu disse que no dia 11 de setembro de Roma, ele disse que era o Octavio Cianji de Augusto e ele disse que era o imperador de Roma empratoria. Empréstimo em 4 anos, o bordo Gásseiro este Aprilo em 1.08. Ele disse que em Verão Gós, ele teve o Karl-Rome e o para-eres césar. e que era um grande aliança de Ferença, ele teve muito obrigatório de Riastipi, área de Anatolia, demais da M myths, eu disse que era Mucir. Everyone passed no rome. O que é o que é o que é o que é o que é? O nome do Jhwárna é em 1425, e o nome do Jhwárna é em 1880-1º, a gente já escreveu que é um nome de todos os professores, e vou até voltar à casa. Então o médico diz que a gente vai colocar no vídeo, O médico diz que o médico diz que não é um problema delogo. A gente falou sobre isso, e os empurrosos têm que fazer o que é a traseca. A gente não sabe como é a traseca, mas a traseca também para fazer o que é o que é a traseca. E então, a verdadeira, que o Senhor nos enlou, foi a família do trabalho com os empolgadores, e foi a família de um homem, que era o homem de Roma. A família que nos enlou, nós nos enlou, o Senhor nos enlou, a família do trabalho com os empolgadores, e o que nos enlou, a família do Roma. So, a palavra, e que Deus nos envolveu em um homem de Roma? Porque abre o destino? Não é porque alguém quer ser um pobre, mas que não seja os mares de românio. Eles dizem que não chegam a abrir elas, Ativem e não estaremos novas 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 feades. Os maus da igreja, as famílias, Espiritualismo de Exc cellula nas últimas vítimas de Alemanha e concentrate Place de reader o Reb opponent o rebuorismo tem um velho brilhante de indigencia a ossobora que dessas pre Magazbacks eram uma das previsões a ver sua previsão é um velho que nenhuma origem a homenagem é um velho recorrente para que não tenha cities na minha vida nessa época, a blur da Rebuor tudo para o nome é por meio do rebuorismo A gente falou que ali em António, então, o Cesar, também o Augusto. Como ela falou todos os dias e agora, no dia 3 e não, a dia 9 deulo de umgosto, todos os dias em imperatoria roma. 2 anos de semana, o imperatoria roma . Tem duas por junho, ou quatro por junho, de novo depois de um péter, para cá rojo ao redor e milho. Em princípio, a Imperatória de Byzantia foi em 1445 e 1545. Em 1445, a Imperatória de Byzantia foi em 1445. e eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia, e eu sou um bom dia. Eu sou um bom dia.